Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vlog do meu dia. Hoje vai ter o segundo jogo do Brasil e eu não comecei a gravar desde a hora que eu acordei porque eu tava na minha casa e lá em casa o meu marido tava atrasado pra ir trabalhar e ele me trouxe aqui na minha mãe e eu vou assistir o jogo aqui e logo mais ele chega também. Eu vou gravar todo dia pra vocês, pra vocês verem como é o meu dia, eu não faço nada. Mas eu vou gravar lá em casa, onde fica lá em casa e eu não trago ele porque aqui tem os cachorros da minha mãe tem o encartinho da minha mãe, então é difícil trazer ele. É isso, já já eu gravo mais pra vocês. Bom meninas, agora eu já tomei café da manhã. Agora eu vou trabalhar um pouquinho aqui no blog, quer dizer, trabalhar um pouquinho aqui no blog, olha o blog. E depois eu vou ficar aqui mesmo, depois mais tarde eu vou me arrumar. Agora já aconteceu alguma coisa de interessante por agora, tirando a Meg aqui que tá grudando em mim. Eu gravo mais pra vocês. Meninas, eu acabei de voltar da biblioteca, eu acabei de ir lá. Aí eu fui pegar um livro pra mim ler. Eu peguei esse livro aqui, Jogos Vorazes. Eu já assisti o filme deles, já assisti o Inchamos. E lá na biblioteca legal que tem mais um também, que o filme nem lançou ainda. Aí minha mãe também pegou dois outros livros. Eu quero ler um que ela pegou. Ela falou assim, que já é que ela leu esse livro quando eu era criança. Eu quero muito ler. Ele é bem legal, depois eu faço resenha dele lá no blog pra vocês. E eu não tô conseguindo ler Jogos Vorazes porque eu já assisti o filme, então é estranho. Mas todo mundo fala que o livro é diferente. Mas mesmo assim eu vou tentar ler. Eu acho que o livro sim é diferente e fala muito mais coisa. Mas é estranho ler também. Eu vou tentar ler. Já, já, agora são 10h29. Na hora que foi uma medida eu vou começar a me arrumar. Vou tomar um banho, vou começar a me arrumar. Porque hoje tem jogo, né? E eu tenho que ficar linda com o meu amor. É isso. Tá daqui a pouco. Bom, meninas, depois daquela hora que eu falei com vocês, eu fiquei assistindo o vídeo no YouTube. Fiquei mexendo no blog. E aí eu almocei, agora eu vou tomar um banho. Eu tava fazendo um projeto aqui que logo vai estar no canal. Agora eu vou tomar um banho e me arrumar. Já, já eu volto pra mostrar o look pra vocês. Bom, meninas, agora eu já terminei de me arrumar. Eu passei uma maquiagem super básica. Lavei o cabelo, deixei ele só. Pus essa blusinha branca, assim, que é a bordinha verde. Um bolerinho jeans, calça jeans. No pé, uma botinha que eu vou levantar pra vocês verem. Vai estar um pouco escuro pra vocês verem. E é isso. Agora, eu vou ficar aqui, vou voltar a mexer no blog. Só isso que eu vou fazer. Até na hora que vamos chegar e começar o jogo. É isso, meninas. Até daqui a pouco. Bom, meninas, agora eu tô aqui sentada no sofá. O jogo já, já vai começar. Já são 3h20. Agora eu tô aqui sentada com a Maggie. Ela aqui, ó. Eu tava assistindo o vídeo no YouTube, mas agora eu parei de assistir. E agora eu vou ficar aqui. Já, já, meu amor vai chegar. Aí eu mostro mais. Eu tô aqui na minha mãe. Já, o jogo já acabou. Eu vou ficar aqui mais um tempinho. Vou terminar de ver uns vídeos no YouTube, fazer alguma coisa no blog. E daqui a pouco eu vou embora. Em casa eu gravo mais pra vocês. Bom, meninas, eu acabei de chegar em casa. E o vlog terminou por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Curte pra divulgar. Eu sou um Bet�Uro Para receber над chapéu sem lutar de Eu sou植ô-se E legal! E legal! Eu sou que vocês estão aqui no YouTube. Just sem lutar de cartão, né? Obrigado.